As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram o dia inteiro Os limpadores do ônibus fazem swish, 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 swish Os limpadores do ônibus fazem swish, 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 o dia inteiro A buzina do ônibus faz bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, 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 o dia inteiro É sempre divertido para nós andar de ônibus Com chuva, neve ou sol Sol O motorista do ônibus diz mais passageiros Mais passageiros, mais passageiros O motorista do ônibus diz mais passageiros O dia inteiro As crianças no ônibus vão se abanando Vão se abanando, vão se abanando As crianças no ônibus vão se abanando O dia inteiro É sempre divertido para nós Andar de ônibus Com chuva, neve ou sol As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham O dia inteiro E as rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus Giram, giram o dia inteiro O dia O dia inteiro O dia inteiro O dia inteiro As rodas do ônibus abrem e fecham, giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade A muzinha do ônibus nicht A muzina do ônibus faz pipi A muzina do ônibus faz pipi Pipi A muzina do ônibus faz pipi A muzina do ônibus faz pipi Vela cidade Então, quem ama andar de ônibus? Eu! Os limpadores do ônibus limpam, 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 limpam Os limpadores do ônibus limpam, limpam pela cidade Dance pra direita, dance pra esquerda, pela cidade As crianças no ônibus estão cantando uma canção, cantando uma canção, cantando uma canção As crianças no ônibus estão cantando uma canção, pela cidade Lá, 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 lá Os bebês no ônibus estão chorando, estão chorando, estão chorando Os bebês do ônibus estão chorando pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, giram pela cidade A buzina do ônibus faz pip, 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 pip A buzina do ônibus faz pip, pip, pip Pela cidade Os limpadores de para-brisa fazem swish, 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 swish Swish, 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 swish Os limpadores de para-brisa fazem swish, swish, swish Pela cidade Os bebês do ônibus fazem cu-cu-cu, cu-cu-cu, cu-cu-cu Os bebês do ônibus fazem cu-cu, cu-cu-cu Pela cidade As crianças no ônibus estão soprando bolhas Soprando bolhas, soprando bolhas As crianças no ônibus estão soprando bolhas Pela cidade Pela cidade Os bebês do ônibus vão pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Os bebês do ônibus vão pra cima e pra baixo Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade 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 Todos embarcando ônibus Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu, 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 chuchu As mamães fazem chuchu, chuchu, pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade O motorista tigues põe o cinto, põe o cinto, põe o cinto O motorista tigues põe o cinto pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As crianças do ônibus giram, 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 giram Pela cidade O limpador de vidro faz swish, 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 swish O limpador de vidro faz swish, 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 pela cidade A música do ônibus faz tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la A música do ônibus faz tra-la-la, bela cidade A música do ônibus faz tra-la-la, 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 tra-la A roda do ônibus gira, gira Pela cidade Pela cidade Pela cidade Que roda legal! A roda do ônibus gira, gira Gira, gira A roda do ônibus gira, gira Todo dia O limpador do vidro faz sui, sui, sui Sui, sui, sui Sui, sui, sui O limpador do vidro faz sui, sui, sui Todo dia As pessoas no ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As pessoas no ônibus sobem e descem Todo dia A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Honk, honk, honk Bip, bip, bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Todo dia Os bebês no ônibus fazem guquica Guquica, guquica Os bebês no ônibus fazem guquica Todo dia A roda do ônibus gira, gira A roda do ônibus gira, gira Todo dia A roda do ônibus gira, gira Gira, gira Gira, gira A roda do ônibus gira, gira Todo dia Criança, vocês querem dar um giro no ônibus? Criança, vocês querem dar um giro no ônibus? As roda do ônibus giram, 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 giram As roda do ônibus giram, giram pela cidade O bebê do ônibus faz rar, gira O bebê do ônibus faz rar, gira O bebê do ônibus faz rar, gira Pela cidade A mamãe no ônibus diz A mamãe no ônibus diz Pela cidade O papai no ônibus diz Vão pra trás Vão pra trás Vão pra trás O papai no ônibus diz Vão pra trás Pela cidade Todo mundo no ônibus Vão pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Todo mundo no ônibus Vão pra cima e pra baixo Pela cidade Onde estamos indo? Um roda de ônibus Vamos lá! Uau! Olha! As rodas do ônibus Giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Ai, rodas dão muitas voltas! A buzina do ônibus faz pip 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 A buzina do ônibus faz pip 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 Pela cidade Eu amo ônibus! Isso é divertido! Parece que vai chover! Eu gosto da chuva! O limpador de para-brisa vai pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá O limpador de para-brisa vai pra lá e pra cá Pela cidade Tá chovendo! Eba! Eu amo a chuva! Eba! Os bebês no ônibus tão risada Tão risada Tão risada Os bebês no ônibus tão risada Pela cidade Eu amo passear! Os bebês no ônibus saltam bolhas Saltam bolhas Saltam bolhas Os bebês no ônibus saltam bolhas Pela cidade Os bebês no ônibus sobe e descem Sobe e descem Sobe e descem Os bebês no ônibus sobe e descem Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Pela cidade Pela cidade